Ficou lindo! Ficou lindo, meu ninho de amor! Perfume! Ai, meu Deus! Vai ser a noite mais linda de toda a minha vida. Você não! Minha querida! Oi, amor! Nossa, mas ficou bonito mesmo, escondidinho, hein? Você gostou? Gostei! Ai, eu preparei tudo com tanto amor, sabe? Olha, trouxe o colchonete que eu te falei, sabe? De pena de avestruz. Trouxe. E o colchão é de pele de urso. Sério? Aham. Deixa eu experimentar. Nossa, gostoso mesmo. E você, trouxe o quê? Ó, eu trouxe o sonzinho portátil que eu te falei. Trouxe também suco e ostras. Ostras? Por quê? Ué, dizem que é afrodisíaco. Jura? Juro pra você. Ah, então faz assim. Eu cuido das ostras, enquanto você vai botando uma musiquinha bem romântica pra gente, tá? Tá aqui, tá aqui, tá? Tá, tá bom, vou ter. Tá aqui. Isso aí, Zuley, de casa cheia. É hoje que o Rocket tira o pé da lama. Vem cá, mas essa galerinha gosta mesmo dessa banda, hein? Esses tal de carnívoros. Acho que nomezinho que essa banda foi arrumar em carnívoros. Ah, mas também do jeito que essa casa tá lotada, eles podiam te chamar carnívoros, herbívoros, carnivais, eu não tô nem aí. Zuley, você é uma figura. Oi, Zuley, tá bonita, hein? Obrigada. Então, eu acho que você devia aproveitar sem que você tá de azul, você devia mentalizar o azul, a luz, o caminho, seus caminhos se abrindo. O que aconteceu, Domingas? Com essa introdução, toda coisa boa não deve ser, né? O que foi? Então, se prepara, minha amiga, porque o vocalista dos carnívoros ficou roubo, perdeu a voz e cancelou o show do Leite. Oi, Cris. Oi. Você vai no show dos carnívoros hoje? Tô com cabeça pra sair, né? A gente precisa conversar, né? É. Mas se for pra você falar que ia assumir nosso namoro, é melhor nem começar. Cris, eu não aguento mais ficar te encontrando escondido, pô. Parece que a gente tá fazendo alguma coisa errada. A gente se ama. Vamos assumir isso logo pra todo mundo. Bernardo, desculpa, mas não tem condição de eu fazer nada enquanto a minha irmã estiver no hospital. Para de pensar um pouco na Nanda e pensar na gente, tem como? Você tá sendo insensível. A gente não tá falando de uma garota qualquer, a gente tá falando da minha irmã. Tá, então quer dizer que se ela não aprovar nosso namoro, a gente nunca vai namorar. É isso? Não, claro que não, Bernardo. Eu tô te pedindo uns dias até ela sair do hospital, só isso. Você tá me enrolando desde que a gente voltou do acampamento, sabia? Eu tô me enrolando. Eu tô me enrolando. Eu tô fazendo isso por causa da Nanda, vai. Tenta entender. E o Vitor não tem nada a ver com essa história, né? O Vitor? Como assim o Vitor? O cara fica te rodeando, parece mosca de bar, sabe? Bernardo, o Vitor é meu amigo, você sabe disso, ele tá só me apoiando. Eu só sei que eu não consigo aguentar mais essa enrolação. Também não tô aguentando mais essa pressão, sabia? Então tá, vamos fazer um negócio? Eu não vou mais pressionar, tá? Você pensa, quando você achar que você tá preparada pra assumir nosso namoro, sem chatear o seu amiguinho, a sua irmãzinha, você me procura, tá?